Eu vou mostrar pra você, tudo está ao alcance de suas mãos Você vai se encantar ao chegar no Jalapão Nosso tempero tem gostinho de piqui É as morenas mais bonitas que até hoje eu já vi E os cheios de peixe, de couro e de escama Se a noite de lua cheia é na rede que a gente ama Undar, undar, undê, 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 undê Cê já tem vindo quando vir nos visitar Undar, undar, undê, 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 undê Vindo aqui você vai se apaixonar Undar, undar, undê, 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 undá Ainda não vi lugar mais lindo pra morar Undar, undar, undê, 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 undá Amo essa terra que é o meu lugar Essa é uma homenagem de Cristiano Max Ao nosso querido estado do Tocantins Como é gostoso viver nessa capital É lindo o amanhecer na ilha do Bananal Tanta beleza não tem nada que compara É bonito o cor do sol nas margens do Araguaia Nas cachoeiras descem águas cristalinas No forró a gente arrocha a cintura das meninas E na batida das abumbas e do pandeiro Vou levando esse swing por esse chão brasileiro O paraíso é aqui no nosso estado Pra todos que nos visitam nosso muito obrigado Vocês não sabem o prazer que a gente sente É grande o nosso orgulho de sermos tocantes nesses Undar, undar, undê, 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 undá Seja bem-vindo quando vir nos visitar Undar, undar, undê, 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 undá Vindo aqui você vai se apaixonar Undar, undar, undê, 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 undá Ainda não vi lugar mais lindo pra morar Undar, undar, undê, 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 undá Amo essa terra que é o meu lugar Como é gostoso viver nessa capital É lindo amanhecer na ilha do Bananal Tanta beleza não tem nada que compara É bonito o pôr do sol nas margens do Araguaia Nas cachoeiras descem águas cristalinas O porrom a gente arrocha a cintura das meninas E na batida da zabumba e do pandeiro Vou levando esse swing por esse chão brasileiro O paraíso é aqui no nosso estado Pra todos que nos visitam nosso muito obrigado Vocês não sabem o prazer que a gente sente É grande o nosso orgulho de sermos tocantes nesses Undar, undar, undê, 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 undá Seja bem-vindo quando vir nos visitar Undar, undar, undê, 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 undá Vindo aqui você vai se apaixonar Undar, undar, undê, 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 undá Ainda não vi lugar mais lindo pra morar Undar, undar, undê, 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 undá Amo essa terra que é o meu lugar